Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um segredo para vocês, como fazer mais com menos. Perdemos muito, mas muito tempo com coisas totalmente relevantes para os resultados na nossa vida. Então agora pare tudo, foco naquilo que eu vou te contar agora. Meu nome é Dimas Moura, sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de sensibilizar a geração sênior para ter qualidade de vida com felicidade, através de ações como bem-estar, alimentação, viver no exterior, viver de renda, hobbies, esportes, somente coisas boas para fazer nessa fase da vida. Como mencionado, hoje eu vou falar sobre a lei de Pareto, o princípio de Pareto, o princípio conhecido como 80-20. O que trata esse princípio? Pareto, um economista italiano, ele identificou o seguinte, que existe uma relação de 80% de efeitos sobre 20% das causas. O que seria isso? Por exemplo, ele identificou que as terras italianas, 80% das terras italianas, eram de 20% das pessoas. Ele identificou que no jardim dele, 80% das ervilhas estavam em 20% nas vagens. E isso, na verdade, começou a identificar vários tipos de outras coisas, essa relação entre 80-20. Depois, mais adiante, eu vou colocar mais em detalhes. Mas o que nós podemos trazer sobre a lei de Pareto, o princípio de Pareto, o princípio de 80-20, sobre nossas vidas? Justamente utilizando 20% do nosso tempo, que traga 80% do resultado, já que a lei trata esse tipo de coisa. Então, vocês fazendo um levantamento da vida de vocês, vocês vão verificar que vocês estão gastando muito tempo em coisas totalmente irrelevantes. Isso que trata esse princípio, que eu vou colocar mais em detalhes para vocês agora. Olha só alguns dados que foram coletados, baseados nessa pesquisa, não só do Pareto, mas de outros estudiosos sobre o assunto. Eu vou ler aqui que tem muitas coisas interessantes. 20% das suas roupas estão se desgastando 80% no seu guarda-roupa. 20% dos seus relacionamentos representam 80% de sua felicidade. Então, uma das coisas interessantes sobre esse assunto é justamente isso. Você, por exemplo, os canais, as mídias sociais que vocês têm, será que vocês precisam ter mil, cinco mil, dez mil seguidores? No caso do canal, tudo bem que vocês vão precisar, mas no caso de uma página pessoal, qual realmente o relacionamento que vocês têm que são próximos, que são realmente importantes para vocês? Será que não está na hora de vocês fazerem uma limpa no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, nas suas redes e deixarem realmente as pessoas que são realmente importantes para vocês, na vida de vocês? Olha só, 20% dos bebedores de cerveja consomem 80% das cervejas. 20% das falhas dos produtos representam 80% dos problemas. 20% dos seus hábitos alimentares representam 80% da sua saúde. Então, é foco no que é saudável. 20% dos seus clientes representam 80% dos seus lucros. Isso é muito bom, né? Você precisa focar somente no 20% dos clientes para ter 80% de termos de resultados. Tem um caso específico num cliente que nós tínhamos numa rede de varejo, numa empresa que eu trabalhava, que nos dava grandes, mas grandes problemas. O cliente realmente demandava muito e os resultados financeiros que nós tínhamos com esse cliente eram muito baixos. Então, esse cliente acabava nos dando prejuízo. E nós fomos falar isso com o diretor da conta e ele não gostou. E o cliente também não queria renegociar esse tipo de contrato. Então, nesse caso específico, é melhor você perder esse cliente, renunciar ao contrato, porque ele não está trazendo nenhum retorno financeiro para a empresa. Que adiante você tem um monte de clientes que não trazem resultados para a sua empresa. Então, se vocês têm uma empresa, ou pode ser uma microempresa, verifique 20% dos seus clientes, eles estão trazendo 80% dos resultados. Então, foco nesses 20% desses clientes. Aqueles clientes que estão dando prejuízo, é melhor entregar para a concorrência. Deixa ele quebrar a concorrência, não quebrar você. Existe uma pesquisa interessante que trata toda a parte de relacionamento. Você é fruto do meio dos teus relacionamentos. Então, se vocês têm relacionamentos bons, 5, 10 relacionamentos bons, você é a média dessas pessoas. Então, às vezes você está reclamando da sua vida, talvez vocês não estejam com relacionamentos adequados para aquilo que você quer para a sua vida. Por exemplo, se você quer jogar xadrez melhor, você tem que jogar xadrez com pessoas melhores. Se você quer ter melhores relacionamentos, tem que ter pessoas ao seu redor com melhores relacionamentos. Você é fruto desse meio. Então, verifique muito bem os relacionamentos que você tem. Então, verifique os relacionamentos que você tem em termos de mídias sociais para verificar realmente se é aquilo que você quer em termos de relacionamentos. Você quer subir um nível em termos de relacionamento? Eu não estou falando de questão financeira, é de atividade, afetividade, felicidade, estar próximo, estar vibrando com você, estar crescendo junto com você, te ajuda nos momentos mais críticos. Essas são as pessoas que precisam estar próximas de você. Então, baseado no princípio de Pareto para a sua vida, no princípio de 80-20, já que 20% do seu tempo traz 80% dos resultados, então verifique esses resultados para vocês, verifique onde vocês estão investindo esse tempo. A notícia boa é essa, 20% e 80%. 20% representa 80% dos resultados. E o restante do tempo que vocês estão gastando, você está gastando com o quê? Então, não é melhor muito mais focar naquilo que traz resultados práticos, resultados na sua vida, tanto pessoal, profissional, financeira? Então, é isso que trata esse tipo de princípio. Então, está na hora de vocês fazerem o mapeamento da vida de vocês, no dia a dia, verificar o tempo que está sendo gasto nas relações, nos clientes, na empresa, nos estudos e por aí afora, para que tragam mais resultados práticos na sua vida. Então, é o momento de fazer um mapeamento prático na vida de vocês. Por exemplo, no trabalho. Se vocês tiverem uma empresa, verifique, na verdade, quem são os clientes, quais são os produtos. Então, 20% dos produtos que vocês vendem, representa 80% dos resultados. Então, foco na melhoria e no atendimento desses produtos. Se você trabalha como empregado nas empresas, verifique qual o tempo que está sendo gasto e que traga resultados efetivos, tanto para a empresa, quanto para a parte profissional de vocês. Então, às vezes, vocês estão gastando muito tempo na empresa que vocês trabalham com coisas que não estão trazendo resultados práticos para a empresa. E aí, você também não cresce profissionalmente devido a isso. Na escola, a mesma coisa. Qual o tempo que você está usando para estudar, para se dedicar a algumas matérias que são realmente importantes para que vocês consigam depois ter uma vida profissional. Você não está numa escola para tirar nota. Você está numa escola para aprender. Para aprender coisas que vão ser utilizadas no futuro. Então, utilizem 20% do seu tempo nas coisas que vão trazer 80% dos resultados em termos de futuro. A mesma coisa nas relações familiares. Eu já falei aqui. Verifique o tempo que estão sendo gastos com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares, que tragam 80% dos resultados pessoais, emocionais, de amor, de carinho, de atenção para os seus filhos. Às vezes, estão gastando tempo em coisas que não estão trazendo nada em termos de resultados emocionais práticos para a vida de vocês. Mas, para que isso tudo dê certo, vocês precisam mapear isso. Não adianta você assistir um vídeo, você ler um livro e depois não colocar em prática aquilo que vocês estão colocando. A partir do momento que você ver que realmente isso é necessário, pegue um pedaço de papel, uma caneta, comece a mapear os objetivos que você quer para a sua vida. Tanto da parte pessoal, quanto da parte profissional, quanto da parte de estudos. E coloque num pedaço de papel aquilo que vocês vão dar foco. Não adianta dar foco em 10 coisas. No trabalho, eu dê foco em 3 coisas que são prioritárias, que tragam resultados. Na escola, a mesma coisa. Na vida pessoal, a mesma coisa. Na fina financeira, a mesma coisa. Pegue esse pedaço de papel e fique-se num local que todo dia vocês verifiquem, parece que no banheiro, na porta do armário, não importa onde seja. Que vocês consigam verificar o foco na minha vida vão ser nesses 3 itens de cada área. Trabalho, pessoal, profissional e por aí afora. Porque vocês possam aplicar e mudar radicalmente o modo em termos de resultados. Porque se vocês continuarem na mesmice que tem da vida de vocês, nada vai mudar. Os resultados vão ser os mesmos. Então, o Pareto, na verdade, trata justamente o princípio. Já que você sabe que 20% das suas ações vão trazer 80% dos resultados, parem nesse momento e vão focar naquilo que efetivamente nos traz resultados práticos para a nossa vida. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se vocês entenderam o raciocínio do 80 a 20, o momento agora de fazer um checklist da vida de vocês, por tópicos. Trabalho, estudo, profissional, pessoal, familiar, futuro e por aí afora. De tal forma, se vocês definirem quais são os ovos que vocês vão colocar na sua cesta da vida e prestar atenção nesses ovos. Esses são os importantes. Esse você vai dar foco para ter efetivamente resultados sobre a vida de vocês. Vocês vão verificar que vocês vão trabalhar menos, vocês vão estudar menos, vocês vão ter mais tempo livre para vocês, vocês vão levar a vida com mais entusiasmo, porque vocês vão fazer aquilo que realmente tenha resultados na vida de vocês e parar de perder tempo com coisas totalmente fúteis na vida de vocês. Isso que trará os resultados que vocês estão precisando para a vida de vocês. Ok? Espero que tenham gostado. Para aquelas pessoas que gostaram, por favor, dê o like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Meu objetivo é 100 mil inscritos, estou próximo e conto com a ajuda de vocês. Não deixe de assistir os vídeos aqui que eu estou sugerindo para vocês. No próximo vídeo, na parte de viver de renda, isso, vou falar do viver de renda, para aquelas pessoas que realmente já chegaram na aposentadoria e não estão bem financeiramente. O que vocês podem fazer de efetivo para conseguir ter uma vida com qualidade. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do Canal Mais 50. Moura, do Canal Mais 50.